Olá noveleiros de plantão, o canal Fala Tudo irá te mostrar o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia, novela das nove da Globo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, e deixar nos comentários de qual lugar do Brasil você está assistindo. Capítulo 76, quinta-feira 5 de janeiro de 2023. Cidália informa para a guerra que o administrador do hospital deve favores ao empresário e sugere que ele peça privilégio na consulta aos arquivos. Otto não gosta de saber que Brisa procurou a Ria e acaba sendo pressionado pelo ex-marido da noiva a confirmar que Moretti foi sócio de guerra. Bia consegue ter acesso aos arquivos do hospital fingindo ser estagiária de Cidália. Após o ocorrido, Otto diz a Brisa que precisa ficar só para pensar na decisão que tomará. Com raiva, Brisa entrega o anel de noivado a Otto. Ainda se vingando de Moretti, Guida pede ao mecânico para fechar a água da casa do ex-marido. Ione diz a Elô que é perigoso a delegada guardar o e-mail que informa a localização do cofre e sugere que ela providencie um segurança. Preocupado, Steniel diz a Laís que precisa proteger Elô. Bia consegue ter acesso ao arquivo de Débora e mostra a Dante que a amiga de Sarah morreu, mas a criança que ela teve resistiu. Esse foi o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia. O que você está achando da novela? Não perca o resumo dos próximos capítulos. Ainda vai vir muita emoção pela frente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.